Boa, aproximação para Picolina Bela, Caçarola já está colocada, Picolina Bela colocada, aproximação lá para fora para Rato Chá e vai chegando para o signo box, a favorita 2 e 30 established, vai chegando, colocada Tropomali, vai ficando quase tudo pronto, em Graxa Preta, Cuarache e lá por fora Playa del Carmen, só faltam as três, agora faltam duas, faltando Cuarache e lá por fora Playa del Carmen. Aí chegando lá por fora Playa del Carmen, coloca-se, vamos ao pulo de partida, sexto páreo e padrão da Gávea. Vamos à partida, tudo pronto? Dá atenção, foi dada a partida para o sexto páreo, Maduza, Shakira, Desirene Boa pularam com atraso, várias competidoras lutam pela primeira lá por fora Playa del Carmen, aumentou uma ponta, livrou um corpo inteiro, Rato Chá em segundo, Ignição em terceiro, em quarto lá por fora Tropo Boana, em quinto Caçarola, em sexto Abeta, Irene Boa, em sétimo vai a tono Graxa Preta, oitavo por dentro established, em nono lá por fora Tropomali, em décimo Cuarache, passam da primeira para a segunda metade da Grande Cuva e Playa del Carmen com três e quatro na frente, Ignição em segundo, Rato Chá é um corpo, corre em terceiro, um corpo inteiro Tropo Boana, corre em quarto, Picolina Bela em quinto, Caçarola em sexto, em sétimo lá por fora, Irene Boa, oitavo Graxa Preta, em nono a favorita established, em décimo lá por fora Tropomali, em décimo primeiro Cuarache, em décimo segundo, Shakira, contorna a curva de chegada e entram pela reda final, Playa del Carmen está com pressa, três e quatro, Ignição em segundo, cá por fora Tropo Boana, com arrima em terceiro, com Caçarola, lançada lá por dentro, em quarto avança, tenta a terceira e tenta a segunda, e mais aberta a Tuxa e avança, Picolina Bela e bem aberta, established, começam a se iniciar, boa atropelada, pisaram os 300, avança, Caçarola, Caçarola dominou, livrou cabeça e pescoço, mas established, vem voando baixo, e de passagem já tomou a segunda e vai lutando pela primeira, na ponta, Caçarola, established, avança, dominou, livrou meio corpinha, Cuarache lá por dentro, tomou a segunda, established, Cuarache, established, Cuarache, cruza a faixa final, primeiro para established, segundo para Cuarache, até a última colocação, para aplaudar o Caio, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da Gávea, no samba de vitória para dois, established.